Bem-vindos meus amigos da nerd até o caroço. Como vocês estão? Espero que... bem, né? Bem-vindos aos parceiros e pessoas que curtem. Vamos com tudo, quem vos fala aqui é junto da nerd até o caroço. Vamos jogar Borne hoje, tá de bobeira. Jogar Borne, Fonspiracy, Playstation 3, que é uma maravilha. Eu joguei quando saiu esse jogo. Eu lembro que eu joguei a demo, mas depois larguei e esqueci. Falei assim, estou de bobeira, estou a fim de jogar e aqui na nerd até o caroço tem esse negócio de... Só porque saiu The Witcher, Next Gen aí, só tem isso para falar? Não. Não, você quer jogar jogos maneiros. Eu sou assassino, hein? Vou botar a gente só para... Checkpoint, blá blá blá, não tem problema não. Eu joguei um pouquinho só para saber se vai funcionar. Tá alto não, não sei. Isso é igual ao filme, né? A história do Borne é essa. Bom, Matt Damon, muito bom filme, pode ver. Os três. O quatro não precisava, mas o três, a trilogia é boa. Aí conta um pedacinho do que aconteceu e o antes. Tem em português? Você tem que picar mula essa noite aí, ó. Qual o problema amigo? Tô com dor de cabeça. Toma uma aspirina aí, vambora amigo. Chefe. Olha o chefe. Eu gosto do Borne, cara. E sabe o que me lembra? É... Splinter Cell... Me lembra Splinter Cell Conviction. Lógico que o Splinter Cell Conviction é um pouquinho melhor. Eu acho que é para cá ainda. Não tem que fazer nada. Dá uma alisação, né? Tu move um monte de gente aí e dá uma alisação. Dá para correr? Use Born Stimps, aí tem as marcações e os objetivos primários. Ah, ali ó. Mate ele antes que a gente mate. E a voltinha ali. Ah, é o olho de águia, né? Olha essa retaguarda. O que é isso? É Resident Evil, né? Eita! Porrada mesmo. Vamos lá. O Light Attack é o quadrado. Heavy Attack. O Heavy Attack é o forte. É o forte e o levinho. E o X bloqueio. Toma, meu amigo. Chupa até de ovo. Ai! Bem mole. Ah, sacanagem. Mentira! Hummm, tem um queixinho. Ih, ficou meio machucado lá. Caraca, tá tudo machucado. Ah, faz o que tem que fazer aí. Use os instintos. Esse é o Borne. O Borne não morre. E também me lembra, sabe o que é... Interagir. Interagir com os objetos. Me lembra o Drake, né? Que é o... Uncharted 3. Os gráficos são parecidos assim, da época. Os gráficos são parecidos assim, da época. Olha... Olha... Tem que fazer o Takedown. Takedown, bola. Ui! Eita! Olha, você já arrepenta. O cara vai ser... Não vou puxar mais personagem não, meu amigo. Bota um repetido. Copico. Não fere não, rapaz. Eu já te matei da outra vez, hein? É que é o... O Borne tá com... Ah, rapazinho. Agora eu vou fazer um novo. Vou fazer o personagem novo. Ó o Takedown, ó. Ui! Ui! Epa! Tirem as crianças da sala, que aqui é veneno. Hum! Tá assistindo direto, meu amigo. Epa! Olha o Takedown. Ui! Eita! Eita, cara. Que isso? Tu matou a pessoa. Ele tá igual o Batman. O Batman é o seguinte. O Batman não é assassino. Ele só deixa ele ser paraplético. O Batman é muito maneiro. O cara do... Tava Batman e Robin, no Justice 2. Aí o Robin manda essa. Ah, tudo bem. Não matar, pode. Mas deixar paraplético, pode. O diálogo do Justice 2 é muito bom, cara. Eu curto isso. Eu gosto dos diálogos. Jogo de ação tem que ter uma palhaçada também. Isso não tem graça. Ih! Tem coisa aqui. Passaporte adquirido. Aí vai embora. Epa! Que isso, cara? Quadrado. Ó. Gostei. Realista. Quadrado. Aqui X. Aqui é um... Playstation 3. Ó. X. Quadrado. Não. Bola é o... Takedown. Então é esse aqui. Quadrado. Já pegou, né? Vai pegar de novo? Não, não. Ah! Jogo é esperto. Se fosse um Charter 2, tinha que fazer de novo. Três, tinha que fazer de novo. Ah! Tu tem que fazer, tipo... Tome Rider, né? É o melee ataque. Ah! Tu tem que apertar o botão na hora. Eu sou tapado, meu. Eu não peguei, meu. Já tô morrendo direto. Tu tem que apertar o botão na hora. Aí ferrou, né? Ah! Agora foi. É tipo um meleezinho, mano. Pô, mas tu tá sem arma, né, cara? Tu pode se esconder aqui nas paradas. Não tem que apertar o botão na hora. Chega! Não tem que apertar o botão na hora. Eu posso fazer um bruxo na raça, né? em seguida pelos inimigos. Que bonito. Que bonito. E aí. Que bonito. Ah! Que bonito. Epa! Tire as crianças da sala! É muita violência! Isso que eu gosto! Eita! Sem querer! Esse cara é um bom expert. Precisa de enviar uma mensagem. Ele não importa se a gente ainda muda. Caraca! O que o diabo está acontecendo? Vamos lá! A polícia vai estar em seu lugar em 2 minutos! Tava correndo? R2 corre! Eita! Bloc! 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 Tem uma arma nele! Tem uma arma nele! Eita! Ele chupou! Ui! Chupa que é de uva! Chupa mamãe! Eita! Olha! Outro personagem igual! Olha lá! Olha lá! Eita! 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 Morreu! 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 Eita! 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 Morreu! Eita! 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 Eu acho que tem um terceiro, né? Corre, corre, corre! Corre, sobe! Vai subir nas paradas, né? Ih, sobe com ele elegante! Cara, ele tá vivo! Ó, boss aqui! Ih, pode fazer finalização também, os boss! Olha só, achei de graça! Perterrado! Ih, só roubo! Ele só fica nisso! Olha só, cara! Olha só, roubando! Olha só, roubando! Não! Rouba muito, cara! Olha só! Olha só, roubando! Não! Rouba muito, cara! Opa! Não rouba! Opa! 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 Morre! Não passa a pressão dele, né? Não! Vou! Olha só, roubo! Não, roubo! Não, roubo! Não, roubo! Não, roubo! Não, roubo! Não, roubo! Morreu, cara! Ele é deputado! É impossível, cara, tudo morre. Ui, ai, ai, fiquei sem o dente. E o cara não morreu, amor? Olha o cara do Final Fight, do Art of Fight. Não é um soco. Rouba muito mesmo. Roubar um, roubar geral. Não é um soco. Porra, caramba. Difícil, cara. Não é um soco. 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 Morreu, né? Que isso? Até que eu fui bem no boss. Você vai completar minha missão. Como? Eu vou para as docas. Você vai precisar de um... Eu vou para as docas. Borne, eu gosto do Borne. O problema do Borne é que... É a luta até o fim da vida, meu amigo. Não tem... E isso, cara? E isso? Maconheira é foda. Olha lá. Morreu. Crack. Ah, cara. Para tirar aqui, olha. E o R1 é igual... L2... Hold L2 to hold your gun. Ah, tá. Aguarda. Dá para se esconder? Ah, dá. Aqui, olha. Igual a Splinter Cell. Cara, isso é uma homenagem a Splinter Cell, né? Não é muita cópia. Tu não é boss não, meu amigo. Olha o que é que dá pra tu. Ui. Ui, se tu não é boss... Tem que se esconder, senão os caras vêem. Os caras não são burros não, né? Olha, take cover, behind. E aí, faz o que, meu amigo? Dá para atirar? Vamos lá. Vamos lá, mulher. Aí, olha. Cai na porrada. Uuuh, que gostosinho, hein? All units be advised. O'Connor has failed. The target may still be attempting his mission. Be on high alert. O'Connor failed? O'Connor deve ser o cara que a gente passou a bala, né? Fogo e fogo. Ah, deve fazer... Saquei. Aí pra cá? Pra cá não vai. Pô, podia atirar daqui, né? Na cabeça. Igual os puntenciais. Ele mira. Não dá? Ah, fala sério, cara. Ah, não pode matar o inocente. Será que é o inocente? Eu já queria matar a bala. Ele é inocente. Ai, que mira, ó. Não dá, né? Vamos mirar. Não dá pra mirar na cabeça. Ah, viu? Não dá pra não. Pô, e o cara não me viu, hein? Vamos ver se dá pra matar ele aqui, ó. Também pedi muito, né? Nessa época, o EA, né? Que é o trânsito artificial deles, era muito... Tava engatinhando. Agora tá... Agora tá ruim. Pra mim, então, que sou ruim. O que é o Stalf? Olha lá, vamos lá, vamos lá. Ai, demora. Que isso, cara? Deu que solta, cara. Podia dormir sem essa, cara. É, o legal é matar no Stalf, né? Tem que matar no Stalf, só que eu sou... Nossa, não tem que fazer... não pode fazer barulho, impossível pra mim. Aí... Ah, tá, ele faz... Tá com o arame no bolso. Ó. Caraca, tem que chegar na maciota. Um instante. Use seus estilos. Eu repito, Alpha Checkpoint, reporte seu status. Pra cá, né? Beta D, Alpha Checkpoint não está reportando. Move to secure Alpha Checkpoint. Presume top style. Router 62. Sweep the area around Alpha Checkpoint. And report in the activities. Não gosto de ser nem embalo ainda. Que isso? Cara, que é igual a Maria Morre. Mary Moon? Mary Moon? Mary Moon? Dá uns tilts aí. Eu acho que o jogo era muito pra época. Mas é um tilt bobo. Não, não. No The Last of Us, você sente na parte da... Daí você vai lembrar. Do tanque. Tem que destruir o tanque. Tem um tanque que você está com um sniper na mão. Meu amigo, o jogo travou. É muito pra época. É muito pra época ainda não. Eu não entendo isso, cara. Ela não pode atirar. É realmente, ela tem uma arma que não funciona pra nada. Não pode se esconder. Eu... Eu queria usar a arma. Mudei de ângulo. Aqui abaixo. É realmente, eu tenho uma arma que eu não posso usar. Fui de dar um teco nele na cabeça. Blau! Ah lá. Já era. Ah, só de perto. Maior. Toma, gente. Por que tem que ter uma arma que você pode usar de perto? Não, realmente. Nossa, realmente. Não, não. 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 Toma. Um homem toma o cobre atrás de algo. Escreva. Isso vai detragar o problema. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Opa, não rova não! Opa, não rova não! Nossa senhora, esse burro dele! A gente vai tirando... Ele corta, cara! Olha, ele é brincadeira, hein? Esse é a Matrix. Esse é a Matrix K. Esse é a Matrix K. Vai! Seu burro! Não, eu fui tapado. Mas o cara morre igual a Maria Molly. Ele é engraçado, né? Ele é estilão Tom Cruise, né? Ele é engraçado. Vamos lá! O que? O que? O que vai? Ih, rapaz, ninguém se levantou! Os pessoal esperto! É o pessoal esperto! Vai, filho! Morreu! Morreu! Caraca, não tem mais bala? Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Nossa senhora! Quem aqui? Eu acho que é um meio horrível. Eu vou te ver! Tá! Nossa senhora! O que é isso? O que é isso? Ficou a situação interna, beleza. Olha o tamanho do cara. Aí arruma. Fica a meia hora. Ai, ficou sem... Ai, escutei o barulho. Certoi. Certoi. Ficou a fã paracat. Ai, gala. O que é isso? Ele ficou se olhando Calma Apertei errado Apertei errado Olha o Takedown Nossa Senhora Esse Takedown foi morrer Ai . Oooow Toma essa negão Não pode falar mais redonda Não falamos mais nada não Vai ser excluído do tubo. Quarta. Ah, apertei errado. Já estou levando já. Bloqueio. Toma! Ai, que bonito. Sempre tem um computador cheio de informações. Já mandei dois embora da casa. Se você testar o seu pulso, eu não o conto. Ele passou por uma guerra e duas guerras civiles com o Mimosa. Eu gosto dessa época, os cabelinhos. Era tudo arrumadinho. Era só um cabelinho e pronto. Agora não, agora tem um cabelo de verdade. Mas na época era assim, os cabelinhos. Eu gosto. Eu gosto. Agora tudo perfeitinho. Tem que ser tudo realista. Muito chato. Muito chato. Tem que ter uma espalha dessa não. Corre meu filho. Corre meu filho. Tem um computador ali. Tem mais coisa aqui. Tem coisa aqui. Ah não. Ah não. É para ir se esconder. Só que sei que tinha informações. Não sei. Tem nada não. O negócio está lá embaixo. Olha. Ah meu filho. Sai dai. Uh. Estranho mesmo. Isso é maior do que a gente. Os policiais já estão chegando. Você falou conosco. Você falou conosco. Aí ele falou. Se eu morrer. Ele vai fingir que morreu. Ele vai fingir que morreu. Vai usar o Zé. Vê se não estraga nada agora Jason. Muitas vidas estão em jogo. Muitas vidas estão em jogo. O cara está vivo? O que é isso o cara? Ele está em algum lugar. Ele está em algum lugar. Oh. Vocês são desculpas. Esse parece o cara do Mortal Kombat. O moreno né. Acho que é esse nome dele. O Ken. O que é isso agora? Ah. O que é isso agora? É esse nome do cara. Ele arranca o braço dos outros. Maneiro. Do 2 né. O que é isso cara? Quase me viu. Quase me viu. Quase me viu. O cara não morreu não. Então eu falo assim. Não. Essa parte do jogo. Não recebo o cheiro. Ah vai dele ver essas paradas. É porque teve uma evolução. Aqui tinha criatividade. Hoje tem evolução. Mas não tem criatividade. É difícil. Toma meu filho. Chupa que é de uva. Agora quando está verde. Tu não consegue atirar. A parada é meio esquisita. A parada é meio esquisita. Get down. Get down. Todo guarda africano. O cara tem uma guarda mais potente né. Falando no jogo né. Jamaicano africano. Take down. Ih cara. E agora? Pode pegar os dois. Ficou sem os dentes ainda. Corega por favor. Corega nele. Opa! Morreu. 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 Registante novo. Toma. Uiii. Na cabeçota. Esse negócio de sair da... De trás do negócio. É esquisitão né. Tem aqui o Daniel de Arma né. Caraca. É muito igual o Splinter Cell cara. Convict. Chegando no Asparts. Eu tenho uma maleta para pegar. Eu estou jogando de novo. Eu acho muito bacana esse jogo. Eu acho o convict muito melhor que o Blacklist. Muito melhor. Mas é a gosto. Que isso cara. Ih guys ó. Eu acho. Não há nada! Ui! Não morra, não morra! O cara é rápido Esse aqui é Bruce Lee meu amigo Como que chama o negócio de Bruce Lee? Esqueci Tem uma técnica que eu vi hoje Que é bem rápida assim Morreu, compadre Fez o mal Morreu Não serve para a vida real Não tem nada para explodir Morreu 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 Não tem nenhum tiro Não tem ali Morreu 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 Já Morreu Correu Morreu A polícia aí Não vai não? Polícia chegando E eu não sei o que tem que fazer Ih, podia estourar isso aqui Demole Ah, ele marca as paradas Olha aí Demole Não entendi não Olha do outro lado Ah, é para ali Não pula aqui não Ele deu um lugar para ir Cara, eu vim daqui não Eu não vim daqui não Eu acho que eu vim daqui Aí eu dei um tiro no carro Estava aqui mesmo Eu pensei que ele fosse 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 Tá certo, cara Agora desce Desce Cheio de mar Eu acho legal O cara que está esperando lá O outro Não vai ser honesto Cada um Um por cada vez Honestidade É uma batalha Ó Deixa ele primeiro Depois vou eu Olha Eu vou eu Eu vou embora Já vai ter uma porrada nos 440 cara Esse é John Wick E eu não aguento o John Wick ele não morre Que isso Opa! 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 Olha só! Deixa meu pincel! Eita! Caralho! Eita! Vai travar! Caralho! Foi muito! Foi muito pra ele! Deu o tilt, agora vamos dar bala! Vamos ver! Take down! Vamos lá! Toma ali! Toma! Vamos lá! Ui! Aí eu vou te dar! Não vai não? Enroma na cabeça! Eu podia explodir o carro! O cara ficou desesperando! Ah! Mas é maneiro! Eu não sei porque eu gosto pra caramba do Borna! Pega mais armas aí! E... Vou pegar mais um! O assassino está movendo! O assassino está movendo! O assassino está movendo! Dá pra fazer o take down aqui? Não! 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 Eu tenho sorte que ele é honesto! Eu não fiquei esperando! Não! 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 Ah! 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 Tipo eu estou gritando nele, maneiro, maneiro, que isso cara, tira o mouse aí, tá maneiro, porrada, porrada, parece até um top gang, vai para vim para cá, a polícia não chega, caraca, o burro não fica atrás da caixa não, caixas programadas para isso, não é todo lugar não, demente, tem demente cara, aqui não tem como destruí-la, vai vai, morreu, o que é isso cara, tu ta de colete né, é possível, a polícia que não chega, Notícias né cara, vamos falar para as notícias, o The Witcher 3 saiu uma atualização gostosa aí, da CD Project, falou que era next gen, eu acho, olha, não é uma crítica, eu acho que foi uma pegadinha isso aí, caraca cara, eu não vi nada diferente, juro mesmo, assim, tu atualizar roupa, o cara, vai ter uma roupa mais brilhante, uma espada mais brilhante, cara, o jogo ta da mesma coisa, minha opinião né, caraca, eu acho que os caras só vieram com isso, só para peixe e linguiça, é para reviver o jogo rapaz, ninguém mais fala do jogo, ai só fala next gen, é um macete né, porrada porrada, toma, vamos lá, vamos lá, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer daqui, a ver, vai morrer... Ah hormones... Tá difícil assim... O cara tá de cima... O que é isso cara, foi na cabeça... Ele também faz take down. Olha lá o Maremole. Ele faz também take down. Olha ele. Olha lá aí, cara. O sotaque dele é muito engraçado. Vou pegar a arma até quando? Pode apertar de novo. Ele vai abrindo. Ele não se cansa. Se fosse agora ele tinha nenhuma opção mais. Chega, né? Já abriu a caixa várias vezes. Ah, do outro lado. Ah lá lá. Ih, rapaz. Ele é espertão. Ele molhou a cabeça. Morreu. Felizmente, não foi dessa vez, querido. Assim é fácil, hein? Ah, cadê a sotaque? Ah, rola sério, cara. Toda essa mira aí. Eu achei que o jogo tem uma boa dificuldade. Maneiro. É, não é fácil. Vai, minha filha. Vai. Freeze. O que tem um freeze aqui? Olha, a polícia tá do outro lado, mano. Não entendi nada. Ah, eu vou pra cá. Vou pegar a rua de novo. Não entendi nada. Não entendi nada. Cara, não é o que fazer não. Não entendi nada. Checkpoint... Outro? Não deu uns, cara. Quantas caixas? Munição para 3 anos, né? Calma! Não quis! Vai, cara! Deu muito mole, né? Tá dando muito mole, né? Ih, vou pegar outra arma aqui, ó. Não pode pegar? Ah, tô de brincadeira que não pode pegar. Ah, apertei o botão errado. Opa! L2 para trocar as armas. Ok, gente. Understood. Understood. Muito ruim, gente. Vou abrir, não? Que mal feito, hein? Vem pra cá. Ah, pode chão aqui. Ah, pode chão aqui. Eu acabo de ativar os tanques de combustível. Esse lugar vai estar saindo e saindo. Você não tem muito tempo. Você não tem muito tempo. Você vai sair de fora, Jason. Vem pra cá. 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 Jason, tem muito calor. O lugar está se aguentando. Tem medo de um caramba. Morreu. Um shot ganha a minha cabeça, hein? Estourou o miolo no cara. Ih, tem que morrer, cara. Pra cá não é. Ah, tem que dar um. Eu espero que você conheça o que você está fazendo, Jason. Ah, agora foi. Ah, ele falou que a gente explodiu para entender que ele morreu. Acho que eu já erra. Move your ass, soldier. The last of the ship is going away. Meu Deus. Meu Deus. Cara, não dá tempo não. Não dá tempo. Eu acho que ele morreu. Quem não está pensando que ele morreu. O negócio não acabou não, cara. É grande. O que é agora, cara? Muita gente. Certo. Pc. Ah, tem se errado. Não, 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 não. Por que todo mundo ia ficar olhando? Mais 3 Pobre 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 Não roda, não roda Não roda Ui Ele cai igual a maria mole, engraçado Ficou um boneco Matou um boneco Ah, eu acho legal O grau de dificuldade Eu acho legal Interessante É mais próximo do real assim Essa parte eu achei Pô, chega a sete, dez caras Dez caras de uma vez só, gente Pô, chega a sete, dez caras Dez caras de uma vez só, gente Pô, chega a sete, dez caras De uma vez só Pô, chega a ver Eu preciso de testemunhos Eu preciso de testemunhos Vamos esperar É, vamos esperar Sentado Tchau 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 Nossa Ei Tchau Tchau Ah, tem mais ali, cara. O que é isso? Opa! Não pode dar não, moleque. O que é isso? Caraca! O Ken morreu. O Ken. O boneco Ken. A morte te dá parabéns. Já falei, né? Faltou um só. Ah, ele aparece aqui dando a volta. Ah, eles cercaram, né? Faltou um só, né? Faltou um só, né? Você tem que ir tão rápido, Jason. Um monte de soldados vão ter esquecido que eles só estavam aqui. Eu preciso de vocês. Tomem-se agora. O que você vai ver com a infinião? Não, vai. Ele fala para fazer, olha só, ele fala para segurar o botão e você fazer os comandos. Aí o cara não deixa fazer. Não é. Não acredito. Não acredito. É vergonhoso. Parece que eu morrer de primeira. Porrada, porrada! Nossa! Eu morro, mano. Eu recupero minha energia. Morreu, mano. Esses caras são chatos, de hoje, um bigodinho. Nossa, eu tinha se defendeu, mano. Ai, barriga. Ah, rouba muito. Nossa! Mais quatro. Mais três. Mais quatro. Agora ele, olha lá. Ah, pela voz aqui. Ui, ui. Estou fechando as caixas de aqui, né? E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Força. Morreu, morreu. Ai, ai. Força. Ai. O que é isso? Nossa, foi o Dick que morreu. Viu? Escreve que deu. O filme Borne é assim, né? Já começa ele na praia sem memória. Aí dão ele como morto do acontecido anteriormente. É assim que começa. Jason, você está quase no seu marco? O livro é apenas dois quilômetros. Nós ainda não estamos em waters internacionais. Cuidado com isso. Eu preciso que você corte qualquer forma de escapar do Lombosi primeiro. Há um mini-sub debaixo e um helicóptero no top-deco. Faça o que você quiser para render eles inusáveis. Eu vou monitorar o seu sinal daqui. Mantenha o contato de rádio. Boa sorte. Oi, você ouviu sobre o cara no doco? Sim, ouviu que o cara estava louco. Oh, eu acho que ele é bem profissional. Ah, ah ah. O Wombosi himself got on the radio, at least once. You'll never hear Wombosi on the radio. Yeah, he's relaxing now, I'm the soul of my gut. He's not understand. I talked with one of the guys working... I have the America! Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, tá bem quieto. Ah, morreu, cara. Olha o que vai fazer. Ele ficou parado igual um boneco do posto. Aí é brincadeira. Aí não. Aí não. Não é aqui não. O jurado está aqui. O sistema de alarma mais longe do barco vai apresentar alguns problemas. O que foi para tirar de parada é isso? Caraca, essa... Acredito que eu errei. Meu Deus, é Robocop. Toma. É covardia. Morreu. Vai ficar aqui, olha. Sabotagem. O sistema de alarma está neutralizado. Jason. Se você falasse de desistir aquele sub, o Wambosi poderia usar ele para o seu escape. Por que está ali? Os campos das escas do Marcos, eles vocês podem avançar? Não, vai lá. Vai lá? Quase fui na cabeçota, hein. Quase foi. Poxa. Isso me apapalhou a minha vida. Aqui que é o cartão... Oh, mano... Oh, mano, meu filho... Não estou chutando mais ninguém, estou cego. Vamos escapar de submarino. Caraca de costa, cara. Que isso. Não é problema não. Feio, hein. Nossa, não consegui não. Morreu. Não sei se você vai usar, eu tenho. Não sei se você vai usar, eu tenho. Não sei se você vai usar. Eu vou fazer o que, cara? O que tu vai fazer? Me dá uma dica. Eu não sei o que mais vai fazer, não. O que? Vamos ver aqui. Cara, está complicado. Opa, tinha que ir aqui dentro. Vem. Vem. Será que é bem aqui? Acabou. Não para, hein, velho. Toma. Não para, rapaz. Ai, Deus. Ai, Deus. Grita. Também. Frouxo. Tem que ser macho, rapaz. Eu quero pegar essa arma ali, ó. É, porque essa arma para que ele está ruim, né? Sei lá, não gostei, né? Eu acho que tu tem que ir liberando os submarinos e as poucas, não é isso? É isso. Vai subindo a parada. Eu acho que é isso. Estou chutando aqui. Cara, essa câmera é triste. Eu testei essa visão. Nossa, achei horroroso. Não tem lugar para ir, não. Fiquei gostoso. Vou pegar um tiro aqui. Ah, achei que era para cá. Fiquei gostoso. Dá uma dica, cara. Ah, olha o botão ali. Bem a minha cara, não sei o que está pagando. Agora foi. Tá, o submarino está lá embaixo. Tem que ir lá embaixo, né? Você liberou o submarino. Vai descer a escadinha. Vai descer a escadinha. Ah, tu não vai fazer isso. Não. Não, não vai fazer isso. Tem que liberar a escadinha agora. Ah, esses negócios aqui também atiram. Ainda não vai fazer isso, não. Mas vamos lá. Não vai fazer isso. Caramba, cara. Durável que ela vai descer. Não sei mais o que fazer, não. Olha o dedo quadradão Onde o dedo é meu problema, não o Wombosi Eu disse que era para ficar em um lugar de Wombosi E não há uma coisa para Wombosi sobre isso Jason, parece que você tem que ter um tempo Find Wombosi e terminar isso Find Wombosi Wombosi Descubra o helicóptero A chuva está causando uma confusão A espécie de confusão A espécie de confusão A espécie de dentro do ship Use isso para sua vantagem Nós temos um intruder Oh, sim Toma Toma Ah, esse passaporte eu achei que fazia parte do Do No jogo, fazer parte do Passar de fase, mas não é uma vista O assassino? Você é o que então? Se ele é o assassino, eu sei o que Não? Com certeza? Tu viu atirando? Que isso, cara Isso é Top Gang, né? Dá 10 tiros Horrível Oh, eu estava esperando aí O cara com um rolo de massa Não, eu te metei a porrada com um rolo de massa Eu sou honesto, hein? Eu que sou assassino Assassino Hoje em dia está certo As pessoas estão matando e achando que está certo Olha lá Olha lá, olha o tiro, olha o chão Eu estou aqui do lado, cara Olha, olha Acabou, eu vou embora Isso é ruim 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 Isso é necessário Isso é necessário, cara Agora está chateada Chateada Só que essa arma Essa metralhadora eu achei horrorosa, cara Morre bonitinho Morre bonitinho Aqui, olha Eita, ele faz parte da mesa Olha só, ele faz parte da decoração Isso aí Bonito, hein? Não, não pode falar muito O cara é... O cara é negão Eu não vou falar que eu estou... Qualquer um, cara Se eu morresse ali, eu achei engraçado Eu tenho gunshots coming from the metal Everyone, stay alert Stay alert Stay alert Nossa, tu voa, viu Voa passarinho, voa Voa Que isso, cara É mal, Jason Jason mata geral Já estou com a shotgun Shotgun É brincadeira, não Só não gostei dessa visão Essa visão horrorosa Já achei Vai achar um método Boa Já achei Boa Cara, Shotgun é demais, né Shotgun é vida Shotgun é guardei da Resident Evil 4 Isso que é lindo, né Tiro de shotgun Acalma, ó Calma, ó Faz assim, ó Calma, garoto Tiro de shotgun Tiro de shotgun Subiu pra cara Tem mais gente? Não é possível Aí é muita gente Eita Sabia que tinha alguém ali Tem mais o que? Tem mais aqui Todo mundo comendo Iiiiiiiiiiii Mas tem que estar comendo, cara Tão se divertindo Vocês são covardes, por isso que o Ambozzi gosta da gente, que a gente soma, porra, a gente soma triste. Nós somos corajosos, não como vocês, covardes. Você, cara de xeré, que ainda fala errado, tem problema de português, aí a vida acabou, né? Aí a vida já era. Hoje a chance é só para quem, só para quem rodriguiu, Betinho, amigo. Tá ruim para tudo. Mais um tirinho. Eita, eita. Toma, toma uma cabeçada. Tu vai, tu vai, ah, tu vai carregar a arma ainda. Não deu tempo, né? Vai carregar a arma ainda. Que é Jason Bourne, maluco? Zé Pequeno na área. Zé Pequeno. Acho que não é isso que eu quero falar agora. Ih, rapaz, off-dutch, cheio de água aí, ó. Que que é isso, cara? Ih, eu nem inspirei o botão, velho. Ela já amortei algo de foco, já. Não, não é? Não, ele está desvindo de água. Vou dar outra cabecinha, por favor. É um avô. Eu vou dar outra cabecinha, por favor. FUMA MEU FIIMO! Ah, faz a série a sério, quase morreu o bolo. Ele é burra, ele é burra. Disabled helicóptero. Quem é a arma? Cara, eu detestei mesmo o bolo. Ah, ok. Quieta! Morreu! Caramba! 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 E aí, faz o que? Acabou? Acabou, cara? Caramba! Ah, eu peguei mais arma. Tá dando tempo, meu amigo. Tá de bobeira, né? Caramba! Tá aqui, o que eu ia fazer agora? Eles saem do helicóptero, né? Vai pra onde, né? Certo? E aí, a cestinha? E aí, cestinha? E aí, a cestinha? Certo? O cara não tem o que fazer... Jesus... Não adianta, morreu... Não adianta, morreu... Não tem nada, né, não tem uma coisa. Dá pra ver que o Playstation não é bem, Antônio. Acho que eles fizeram um negócio e não dá. Dá muito pra ver. Caraca! A gente pode ser igual, a gente não pode morrer. Tem outra? Nossa, isso é muito ruim. Caraca, ele não pode. Ele não pode, cara. Tá na piscina, não precisa de parada. Isso é que você me lembrou? 007 Quant of Solo. Não é isso? Quant of Solo. Do PC. Fantástico. Normal. Com o Krig, né? O Daniel Krig. Sensacional. Com o Krig. Mas é... Eu não acho que ele não é contra o Sonic não. O Sonic é do Wii. Do PC, né? É o último jogo de PC. Eu esqueci o nome. Agora eu esqueci o nome. Agora eu esqueci o nome. Já era. Baixando. Meu amigo, se for... Se for vivo, já era. Se for vivo, já era, né? Vai que tem a conexão. Banda Larga Brasileira? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Opa! Ah, sabia. Achei que foi uma torrada. Olha lá, tu faz. O negócio. Litor, tenta fazer o que ele falou. Segurar o botão. Não dá pra fazer. Muito perto. Vou dar o soco e segurar. Ah, é desde longe. Entendo claro. É meio alzado. O armado... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Fala. 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 Vamos lá é caralho os dois estão morrendo morreu a moça será que ele morreu mesmo? igual o Borne né e essa foi a primeira missão o cara é muito grande a história é igualzinho e eu acho que era a história do filme não lembro ela não conseguiu matar é uma parada dessa não sei se é igual eu acho que quase foi o bandido mas não foi o Ombossi que deu o tiro foi outra pessoa O Ombossi eu lembro que a mulher pega ele cuida dele olha é diferente né tirou as balas olha olha tecnologia o cara é só um pescador o cara é só um pescador faz isso tudo o cara é quem é você? ele perdeu a memória não é muito mas deveria te levar a Suécia é muito mais ofensa para você chegar na Suécia né ai você pode achar as respostas lá o cara é Zurich Suíça é Suíça? é é eu perdi meus papéis que são os documentos do cidadão e tudo mais não é mesmo não deixa eu ver o saco não que porra eu estou aqui de bobeira ele está lembrando seu nome é Ivan Devandal o ex-general do Ternichong 6 meses atrás a CIA estava trabalhando com os terroristas que estão fazendo armazenamento antes que nossos filhos puderam chegar dois de seu governo derrotar o cidadão por crimes de guerra agora o E.U. primeiro primeiro é Suécia a U.N. 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 eu vou entrar em contato quando eu tenho medo eu acho que está contando a história eu acho que é de antes eu acho que é de antes é muito legal o jogo vou ficar por aqui eu vou continuar o gameplay que eu acho maneiríssimo até mais e até mais a U.N. a U.N. a U.N. a U.N.